Olá, seja muito bem-vindo. Eu sou o Damares Bubans e o STJ Notícias está no ar. Plano de saúde é condenado a pagar cirurgia de retirada de pele e indenizar cliente por danos morais. Quarta turma decide que criança mandada para abrigo por suspeita de legalidade no registro de nascimento deve ficar com o pai que a registrou até a decisão final sobre a legalidade do documento. STJ afasta a regra protetiva para evitar que prescrição do seguro DPVAT prejudique interesse de menor. E ainda, ex-sócio não pode ser responsabilizado por dívida contraída após a saída da empresa. O STJ Notícias começa agora. O STJ Notícias de hoje começa com uma decisão da quarta turma do Superior Tribunal de Justiça. Os ministros entenderam que criança mandada para abrigo por suspeita de ilegalidade no registro de nascimento deve ficar com o pai que a registrou até a decisão final sobre a legalidade do documento. A justiça havia determinado a busca e apreensão e o acolhimento institucional de uma criança de 11 meses de idade que estava sob o cuidado do pai registral e da companheira. Isso porque, de acordo com o processo, há dúvidas sobre a paternidade da criança. A ação foi proposta pelo Ministério Público para a destituição do poder familiar, investigação da paternidade e anulação do registro civil. Com a suspeita de ter havido uma adoção irregular mediante fraude no registro, a Justiça Estadual determinou que a criança deveria permanecer em uma instituição de acolhimento até que as investigações sobre a paternidade fossem finalizadas. O caso chegou ao Superior Tribunal de Justiça. Ao determinar que o bebê deve ficar com o pai registral até o final do processo, o relator, ministro Luiz Felipe Salomão, destacou que o Estatuto da Criança e do Adolescente exige a demonstração de evidências de ameaça, mostrando que a criança está em perigo físico ou psíquico. Para o ministro, devem ser afastadas medidas que, embora pareçam atender ao caráter protetivo da lei, em certos casos criam um formalismo excessivo que prejudica o melhor interesse da criança. O ministro Luiz Felipe Salomão destacou também que transferir a guarda da criança primeiro para um abrigo e depois para outro casal cadastrado na lista de adoção poderia causar danos irreparáveis à formação da personalidade na fase mais vulnerável do ser humano. Essa advogada explica que, em casos como esse, deve haver uma avaliação da prevalência entre as diferentes leis. Nesse caso específico do registro, eu tenho de um lado uma legislação federal, que é a lei de registro público, e do outro o Estatuto da Criança e Adolescente, que fala do princípio do melhor interesse da criança e do que é melhor para o seu desenvolvimento. Só que acima está a Constituição Federal, que também vai falar que tem que ter preferência no cuidado com a criança. Então, nesse caso, você vai dosar, você vai minimizar os efeitos da lei de registro público, vendo se, no caso concreto, efetivamente é preferível a criança ficar com aquela família. Valdemar Martins é presidente de uma instituição de acolhimento e conta que a determinação criteriosa de mudança de lar é importante para gerar o menor impacto possível no desenvolvimento das crianças. É o rompimento de uma relação. E nem sempre esse rompimento não deixa de ser traumático. A justiça já tem cuidado, mas ela precisa de redobrar. E a criança é a parte frágil na relação. Então, todo cuidado é pouco. A terceira turma do STJ reconheceu a validade de notificação extrajudicial, que fundamentou a anulação da doação de um terreno. O lote foi cedido por dois comerciantes à prefeitura de Pinhuí, em Minas Gerais, sob a condição de que fosse construída uma via pública ligando dois bairros. Só que a prefeitura não cumpriu o acordo. A terceira turma do STJ reformou a decisão do Tribunal de Justiça de Minas Gerais e restabeleceu a sentença favorável aos antigos donos. Em primeira instância, os doadores haviam reconquistado a posse do terreno. Mas, na segunda instância, os desembargadores entenderam que o documento extrajudicial que fundamentou a decisão de primeiro grau não tinha validade. Os doadores entraram na justiça porque, nove anos depois da doação, a prefeitura ainda não havia construído a estrada para interligar dois bairros, conforme prometido. Passando em frente ao lote, viram que havia um agricultor plantando no local. Foi quando decidiram exigir o terreno de volta. Mas havia um problema. O contrato de doação não previa um prazo para a construção da estrada. Por isso, eles redigiram uma notificação extrajudicial e a entregaram à prefeitura. A notificação estipulou um prazo para a conclusão da obra. Mesmo assim, nada foi feito. O relator no STJ, ministro Paulo de Tarso Sanseverino, destacou que o Código Civil Brasileiro dispensa o excesso de formalidades. Para o ministro, a notificação extrajudicial foi suficiente para determinar oficialmente que a prefeitura estava em atraso em relação ao acordo feito com os dois comerciantes que doaram o terreno. Este advogado explica que se o contrato original não prevê um prazo para cumprimento do acordo, a notificação extrajudicial resolve. Se você, o intuito da notificação, é colocar a outra parte em mora, ou seja, mostrar para ela que ela está devendo oficialmente, e que você não está mais deixando, não é mais uma liberalidade sua que aquela pessoa continue te devendo, então você notifica, você está me devendo, então a partir daquele momento se torna oficial que a pessoa está devendo. Em outra decisão da terceira turma, os ministros mantiveram afastada a responsabilidade da concessionária que administra a rodovia Ayrton Senna em um acidente fatal que ocorreu próximo à cidade de Itacoaquecetuba, no estado de São Paulo. O acidente deixou duas vítimas. A concessionária responsável pela rodovia foi condenada ao pagamento de danos materiais, além de danos morais correspondentes a 200 salários mínimos para cada um dos autores da ação. Entretanto, o Tribunal de Justiça de São Paulo afastou a responsabilidade da empresa ao considerar que a rodovia Ayrton Senna é uma das vias mais seguras e modernas do Brasil e está de acordo com as exigências de segurança da Associação Brasileira de Normas Técnicas e do Departamento Nacional de Estradas de Rodagem. De acordo com o processo, em fevereiro de 2003, o carro das vítimas foi atingido por outro automóvel que trafegava no sentido contrário da pista. Um dos pneus estourou, o veículo ficou descontrolado e atravessou o canteiro central, causando a batida. No recurso especial, os pais das vítimas alegavam que a instalação de barreiras entre as pistas poderia ter evitado a tragédia. Mas o colegiado seguiu o entendimento do Tribunal Paulista no sentido de que a causa do acidente não foi a falta de segurança na rodovia administrada pela concessionária, mas a imprudência do condutor de um dos veículos envolvidos. Segundo o relator, ministro Marco Aurélio Belize, a rodovia Ayrton Senna estava dentro das normas de segurança exigíveis e, conforme apontado pelo Tribunal Estadual, não seria possível a concessionária tomar precauções contra todas as hipóteses de acidentes decorrentes da má conduta dos usuários da rodovia. Nós vamos para um rápido intervalo e na volta você vai ver uma reportagem especial sobre feminicídio. Eu voto em instantes, não saia daí. O mundo moderno gira em torno da velocidade da informação que precisa ser segura e confiável. Para atender estas exigências, o Superior Tribunal de Justiça elabora e disponibiliza duas publicações diferentes com o objetivo de divulgar a jurisprudência do Tribunal. O Informativo de Jurisprudência e o Jurisprudência em Teses. Para acessar o informativo, basta entrar no site oficial www.stj.jus.br, clicar em Jurisprudência e, em seguida, em Informativo de Jurisprudência. Aqui, você acessa as informações mais recentes sobre súmulas, recursos repetitivos e outros julgados selecionados. E pode consultar por edição, por data, com arquivos organizados em ordem cronológica e reunidos de acordo com o ano de publicação. Ou separados de forma temática, por ramos do direito. Também é possível fazer pesquisa livre por assunto. Outra publicação quinzenal do STJ é o Jurisprudência em Teses. Um caderno temático elaborado a partir da análise de toda a base de acórdons e decisões monocráticas do Tribunal, onde você encontra os entendimentos existentes no STJ sobre temas específicos selecionados de acordo com a relevância jurídica. Você pode consultar as teses por edição e separado por ramos do direito. Ou fazer uma pesquisa livre por assunto. Fácil, rápido e eficiente. É a busca pela excelência no atendimento a você, cidadão brasileiro. Superior Tribunal de Justiça. O Tribunal da Cidadania. O STJ Notícias está de volta com uma reportagem especial sobre feminicídio. Você vai conhecer a história de mulheres que foram vítimas de relacionamentos abusivos e o desfecho dessas relações. Vamos mostrar também o que mudou com a aprovação da lei de 2015, que qualificou o crime como hediondo e quais foram os resultados de alguns casos que chegaram à Justiça. Quando entrou na casa de Jéssica e passou pela sala, Ronan encontrou a ex-namorada e a avó dela. Ele chegou e entrou com o cadeado na mão, na mão esquerda e a corrente. E aí falou, Jéssica, falou baixo. E eu ali dobrando as roupas, separando as camisetas. Aí ela estava aqui assim, quando eu falei, corre Jéssica ali, ela só fez assim para entrar. O tiro já pegou aqui no peito dela. Quando ela entrou, ele deu outra pelas costas aqui. Jéssica Lainara da Silva Souza tinha 25 anos. Ainda comemorava a aprovação no concurso para o Corpo de Bombeiros do Distrito Federal. Ele acreditava que o conflito com o ex-namorado havia sido superado. Estava enganada. No dia do crime, Ronan Menezes do Rego tinha 27 anos de idade e 3 de polícia militar. Testemunhas dizem que a farda e a arma do serviço eram usadas como instrumentos de intimidação contra Jéssica e qualquer pessoa que ousasse defendê-la. Familiares e amigos identificaram um relacionamento abusivo, mas ficaram em uma dúvida comum em casos de feminicídio. Denunciar ou não denunciar? Pensava, meu Deus, se ele é polícia, como é que eu vou lá na delegacia, vou denunciar ele e vai falar, cadê prova? Ele fica com raiva e vem e faz alguma coisa com meus filhos. E realmente ia acontecer, porque ele fez o que fez, ameaçou ela e tirou a vida dela. O feminicídio está previsto na Lei 13.104, de 2015, que modificou o artigo 121 do Código Penal. A alteração incluiu o feminicídio como circunstância qualificadora do crime de homicídio. Além do Código Penal, o feminicídio entrou na lista de crimes hediondos previstos na Lei 8.072, de 1990. O feminicídio foi tema de um julgamento recente aqui no Superior Tribunal de Justiça. Um homem do Paraná foi preso em flagrante e denunciado por ameaça, vias de fato e feminicídio. Após ter a prisão convertida em preventiva, ele tentou obter a liberdade junto ao Tribunal Estadual, que indeferiu o pedido. Diante dessa negativa, o acusado recorreu ao STJ, mas a quinta turma confirmou a decisão do Tribunal Regional do Paraná. A relatoria deste caso ficou com o ministro Joel Ilan Passiornik, que entendeu que a prisão preventiva foi adequadamente motivada, com base em elementos concretos de periculosidade, já que o paciente matou sua ex-companheira com diversos golpes de faca, em plena luz do dia e na frente de outras pessoas que buscavam impedi-lo. Mediante atos premeditados e próximo à delegacia de polícia, em razão de ciúmes e porque a mesma se negou a reatar relacionamento conjugal. Segundo o ministro, tais fatos demonstram a necessidade de garantia da ordem pública. Para diferenciar o feminicídio de um homicídio comum, é necessário avaliar a relação entre vítima e assassino. O fato do homem ser uma pessoa com histórico de comportamentos agressivos, já tem outras ocorrências relacionadas à violência interpessoal, quer dizer, é alguém que tem um problema já parte para a agressão física para resolver o problema, mesmo que sejam com outras pessoas ou com outros relacionamentos anteriores, isso é um fator de risco. A maioria das mortes são praticadas por companheiros, ex-companheiros, namorados, ex-namorados. Isso não significa que os outros parentes da família também não pratiquem atos de violência, que pessoas que moram na mesma casa também não pratiquem atos de violência. Mas a maioria dos casos são os decorrentes de relação íntima de afeto. O promotor explica que a maioria das vítimas do feminicídio é formada por jovens de 15 a 30 anos de idade. Muitos casos estão associados ao uso de drogas e bebidas alcoólicas pelo agressor. O domínio econômico sobre a mulher também é um fator de risco. Aliás, afastar a mulher do emprego e da rotina que ela seguia é uma estratégia recorrente dos algozes. Muitas vezes o agressor chega para ela e fala Olha, eu não gosto dessas suas amigas, elas ficam andando em cima de mim, vamos nos afastar dela. E aí a mulher se afasta. Aí ele fala, eu não gosto muito que você fique tendo muito contato com a sua família, sua mãe e sua irmã interferem muito na nossa relação, a gente briga muito por conta disso. Fique longe da sua família. Daqui a pouco ele fala, olha, acho que você devia largar o seu trabalho para cuidar melhor das crianças. Você não está sendo uma boa mãe, as crianças precisam de você. Aí ela sai do trabalho. Olha, você não devia ir para a faculdade. É muito perigoso, você sai tarde da noite, tem o risco de sofrer um crime, venha ficar em casa. E ele vai cortando as relações dessa mulher, que a hora que ele corta tudo, a mulher está totalmente na mão dele, não tem para onde pedir socorro. A denúncia pode resultar em medidas protetivas para afastar o agressor da vítima. Mas a prevenção, segundo o promotor, tem outras ferramentas que ainda precisam ser mais utilizadas pelo Estado e pela sociedade civil. É importante que o Poder Judiciário seja sensível para acolher esses pedidos de ajuda das mulheres, não negarem os pedidos de ajuda por requisitos que não estão previstos na legislação e nas diretrizes internacionais sobre o tema, e acima de tudo, que sejam zelosos no sentido de deferirem os pedidos de proteção dessas mulheres. Porque as mulheres pedem proteção não por acaso, afinal de contas o Brasil é o quinto país do mundo que mais assassina as mulheres em contexto de violência doméstica. Não tenha pena que se ele tiver que te bater, ele vai bater de novo. E denuncie, porque se ele tiver que te matar, é isso que vai acontecer, se não denunciar vai matar. Então denuncie, não tenha pena, não tenha pena ele te bater hoje, amanhã ele está lá com a cabeça baixinha, não tenha pena dele, denuncie. O governo do Paraná conseguiu autorização para continuar obras da faixa de infraestrutura no litoral do estado. Mais detalhes na reportagem de Jéssica Castro. O Ministério Público do Paraná acionou a justiça alegando ter encontrado irregularidades nos estudos ambientais do projeto da faixa de infraestrutura, uma rodovia de aproximadamente 20 quilômetros no município de Pontal do Paraná. Movimentos ambientalistas têm criticado a obra. Alegando que há uma ameaça à área remanescente de Mata Atlântica existente na região. O Tribunal Regional Federal da 4ª Região concedeu o liminar que suspendeu a licença para construção. Mas o governo do estado e o Instituto Ambiental do Paraná recorreram ao Superior Tribunal de Justiça. No recurso foi destacado que a paralisação da obra representa grave lesão à ordem econômica e à economia pública, porque o estado já investiu grandes valores, como por exemplo um estudo de impacto ambiental de mais de um milhão de reais, que caso o projeto não seja retomado, pode precisar ser refeito. O presidente do STJ, ministro João Otávio de Noronha, acatou o recurso. Para ele, aceitar o pedido de contra-cautela depende, entre outros quesitos, da comprovação de risco de grave lesão à ordem ou à economia pública. E, neste caso, manter a decisão do TRF4 poderia causar danos às finanças do estado. O ministro lembrou ainda que a obra é em uma região portuária com intenso tráfego de caminhões e que é preciso aumentar a capacidade de escoamento de mercadorias, já que a questão também afeta o desenvolvimento da economia nacional. Nós vamos para mais um rápido intervalo. E na volta você vai ver mais decisões dos ministros do Tribunal da Cidadania. Eu volto já. Informação precisa, segura, confiável e direto da fonte. Na página da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, você encontra tudo isso e muito mais. Para acessar, basta entrar no site oficial www.stj.jus.br e clicar em Jurisprudência. No link Legislação Aplicada, você encontra o entendimento do STJ sobre a aplicação de determinado dispositivo legal. Isso mesmo, aqui estão os dispositivos legais estudados e anotados com a jurisprudência mais recente do tribunal. Já no índice remissivo dos recursos repetitivos, estão todos os acórdãos dos recursos submetidos ao rito dos repetitivos que já tenham sido publicados. Organizados por ramos do direito, você também pode consultar em pesquisa livre. A página da jurisprudência ainda oferece as súmulas anotadas do STJ com trechos transcritos de julgados do tribunal. Você pode pesquisar por temas, pela ordem crescente ou decrescente dos números das súmulas ou por pesquisa livre. Fácil, rápido e eficiente. É a busca pela excelência no atendimento a você, cidadão brasileiro. Superior Tribunal de Justiça. O Tribunal da Cidadania. Estamos de volta com o STJ Notícias. A terceira turma do Superior Tribunal de Justiça afastou a regra protetiva para evitar que prescrição do seguro DPVAT prejudique interesse de menor. O Código Civil de 1916 prevê um prazo de prescrição de 20 anos para acionar o seguro DPVAT. É uma indenização em caso de acidente de trânsito com morte ou invalidez permanente. O valor também cobre despesas médicas e hospitalares e pode ser pago para vítima ou familiares. Em São Paulo, um homem entrou na justiça contra a seguradora Porto Seguro, responsável pelo pagamento do DPVAT para receber a indenização pela morte do pai, que sofreu um acidente de trânsito em 1991. Na época, o filho da vítima era menor de idade. No STJ, a seguradora alegou que a ação proposta em 2010 estaria prescrita. Segundo ela, ao invés de aplicar o Código Civil de 1916, que prevê o prazo de prescrição de 20 anos, deveria ter sido contado o prazo de três anos, que está previsto no Código Civil, que entrou em vigor em 2003. Por isso, a ação deveria ter sido proposta até 2006. Esta advogada explica quando esse prazo começa a contar. Até os 16 anos, a pessoa é absolutamente incapaz. Ou seja, ela não pode gerir, ela não pode entrar com a ação, ela depende dos pais. Então, até os 16 anos é absolutamente incapaz, é menor impúbere. A partir dos 16, relativamente incapaz. E aí começa a contar o prazo dos três anos. No STJ, os ministros negaram o recurso da seguradora. O relator do processo, o ministro Vilas Boas Cueva, explicou que a finalidade da lei é proteger. E por isso, nesse caso concreto, foi estabelecido o prazo de 20 anos para a prescrição. Ou seja, o homem tem direito a receber o benefício pela morte do pai. A quarta turma do STJ condenou o plano de saúde a pagar operação reparadora para retirada de excesso de pele em paciente que fez cirurgia bariátrica. O plano de saúde de Rosemary autorizou a cirurgia de redução de estômago. Ela tinha 108 quilos e passou a pesar 65. Aí precisou de outra operação para retirar o excesso de pele. Mas essa, o plano negou. A princípio, eles negam, né? Eles negaram. Aí eu tive que recorrer na justiça. Você faz a cirurgia e você emagrece muito e vê um excesso de pele. Você não se olha no espelho, você não se reconhece no espelho. Você vê outra pessoa, assim, você tem vergonha. Mexe muito com o psicológico, né? A disputa judicial entre Rosemary e o plano de saúde chegou ao Superior Tribunal de Justiça. Os ministros da terceira turma confirmaram um acórdão do Tribunal de Justiça do Distrito Federal. O plano de saúde foi condenado a pagar a cirurgia para retirada de pele e uma indenização de 10 mil reais por danos morais. Dano moral porque afeta a moral do paciente, afeta a honra, a personalidade, o direito à vida. De acordo com o artigo 5º da Constituição, ele dá o direito à vida ao paciente. O artigo 1º da Constituição também, ele dá esse norte, né? Que o direito à vida é o bem maior. E aí, quando você afeta isso, existe um dano. E aí, diante disso, os danos são compensados. A operadora recorreu ao STJ argumentando que o procedimento seria exclusivamente estético e, por isso, o plano de saúde não era obrigado a pagar as despesas. O relator, ministro Vilas Boas Cueva, afastou essa alegação. Ele ressaltou que se tratava de uma cirurgia reparadora importante e que, de acordo com a lei dos planos de saúde, faz parte da recuperação do paciente submetido à cirurgia de redução do estômago. O ministro destacou que as resultantes dobras de pele ocasionadas pelo rápido emagrecimento também devem receber atenção terapêutica, já que podem provocar diversas complicações de saúde. A exemplo das candidíases de repetição, infecções bacterianas devido às escoriações pelo atrito, odores e hérnias. Este cirurgião explica por que a cirurgia de retirada de pele não é exclusivamente estética. Essas pacientes que têm muita pele e gordura nas regiões como mama, abdômen, braço, ao emagrecer, aquela pele vai ficar dobrando e essa dobradura de uma pele encostando na outra pode gerar assaduras, gera inflamações. Isso, então, é um motivo, uma indicação de uma cirurgia plástica daquela região. Então, a lei não englobou as outras pessoas que também têm dobras como um pós-bariátrico. Eles também têm direito a eliminar as suas assaduras, a viver socialmente com um padrão de vida normal como todas. Ex-sócio não pode ser responsabilizado por dívida contraída após a saída da empresa. Esse foi o entendimento dos ministros da terceira turma do Superior Tribunal de Justiça. A dissolução de uma sociedade pode ser total quando as atividades são encerradas ou parcial com a exclusão de um ou mais sócios. O principal cuidado que um sócio tem que ter, a pessoa que pretende ser retirado de uma sociedade, tem que ter é de averbar a saída na junta comercial, ou seja, formalizar que não é mais sócio. Há uma alteração do contrato social e essa alteração tem que ser levada até a junta comercial. No Rio de Janeiro, o ex-sócio de uma empresa de cimento teve os bens bloqueados em ação de cobrança de aluguéis movida pelo dono do prédio onde funcionava a empresa. Na Justiça, o ex-sócio alegou ilegitimidade passiva, já que a dívida foi contraída depois da dissolução da sociedade. Ele teria saído da empresa em junho de 2014 e as dívidas citadas no processo eram do período de dezembro de 2015 até junho de 2016. O Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro entendeu que o ex-sócio deveria responder pelas obrigações contraídas pela empresa devedora até junho de 2016, dois anos após a saída da empresa. O antigo sócio recorreu ao STJ. O relator, ministro Vilas Boas Cueva, destacou os artigos 1003, 1232 e 1057 do Código Civil de 2002 que falam sobre a responsabilidade do sedente no caso de cessão de cotas. De acordo com o relator, a responsabilidade pelo prazo de até dois anos após a averbação da modificação contratual se limita às obrigações sociais contraídas no período em que ele era sócio. No voto, o ministro afirmou que o entendimento das instâncias ordinárias violou a legislação civil ao também responsabilizar o sócio sedente da dívida executada. O STJ Notícias fica por aqui. Na semana que vem, novas decisões dos ministros do Tribunal da Cidadania. Não deixe de acompanhar o que acontece na corte pelas redes sociais e pela página na internet. Obrigada pela companhia e até o próximo programa. Tchau! Transcrição e Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri